Olha, muitas pessoas perguntam, o isopor é reciclável? O isopor é um termosplástico, ou seja, um plástico que se torna moldável com o aumento da temperatura. É uma resina plástica que passou por um processo de inchamento das moléculas, o que o torna leve, mas resistente e capaz de suportar grandes pesos. A reciclagem do isopor é uma forma de reduzir o volume de resíduos e promover a utilização sustentável do material. Para reciclar o isopor, deve-se descartá-lo no lixo reciclável, higienizar a embalagem e retirar o excesso de sujeira. Em prédios utilizados de lixeiras e coleta seletiva do condomínio, buscar por um ponto de coleta voluntária. Além da reciclagem, o isopor também pode ser reutilizado de diversas formas, como drenagem na base de vasos e plantas, decoração, brinquedos reciclados, cola caseira, plantio de mudas, objetos novos para casa. Portanto, está aí. O isopor pode sim ser reciclável.